Hoje nós vamos descobrir por que o hit do Fred é tão longo. Com toda certeza você já tomou um hit do Fred e achou injusto. O golpe do Fred é uma das maiores reclamações quando se trata de bugs mecânicos do jogo. Já sendo uma das piadas mais velhas do game junto com a infame frase. A verdadeira entidade é a Nia. Mas será que o hit do Fred é mais longo do que o dos outros killers? É o que nós vamos investigar hoje e descobrir a verdade de uma vez por todas. De cara, nós já encontramos o primeiro problema. Como medir o tamanho de um hit de um killer? Eu adoro Dead by Daylight, mas ele não é muito bom no quesito de métricas. Aliás, pra conseguir qualquer estatística no DBD você precisa de um site de terceiros. Ou precisa invadir a casa de um dev. Por alguns minutos eu quebrei a minha cabeça para decidir o que eu utilizaria como métrica. Que fosse confiável e que eu pudesse verificar de vários ângulos. Até que eu pensei, o que Matiu Cote faria? E logo a resposta veio na minha cabeça. O caos. Então eu apenas apertei play e deixei o RNG nos guiar para o mapa que iremos utilizar no teste. E que mapa veio? Redonfield. Um mapa que possui vários carros. Os quais nós poderíamos utilizar o seu tamanho, que é padronizado como métrica. Obrigado, Matiu, pela sua vasta sabedoria. No ambiente controlado de Kif, com nosso amigo Tibiloska, nós escolhemos uma localização que possuía um carro estacionado próximo a uma parede. Onde a parede seria o ponto inicial e o carro seria a régua para utilizarmos como medida de comprimento. Esse local foi escolhido por aparecer em todas as variações do mapa e ser exatamente igual toda vez, sendo a métrica confiável que nós precisávamos. O método utilizado foi de segurar M1 junto com o botão de andar para frente, posicionando o sobrevivente de passinho em passinho para verificar onde era possível e onde era impossível hitar ele. Com o objetivo de determinar a distância do hit ao verificar o limite onde você consegue e onde não consegue golpear um sobrevivente. No primeiro teste, foi utilizada a técnica de apenas andar para frente enquanto segura M1, para ver até que ponto o Fred andava e aonde ele parava com o seu hit. Diferente do que foi utilizado em outro vídeo de teste, onde era necessário mexer o mouse no ângulo circular, podendo criar distâncias variáveis devido ao movimento não ser linear. Ao avaliar o hit no ar do Fred, foi averiguado que ele chega até o meio da roda de trás do carro com o seu hit. Então, nós já sabíamos todas as variáveis, o mapa, a referência do lugar para fazer o teste, uma estimativa de distância do hit e a técnica mais eficaz. Então, vamos agora realizar os testes. No primeiro hit, eu pedi para o Tibiloska ficar um pouco depois da roda de trás do carro, para averiguar o limite da distância do hit. O hit não pegou e nós tivemos a nossa primeira informação. O sobrevivente depois da roda, nós não conseguimos acertá-lo. Mas onde nós conseguimos? Pedir para ele se curar e dar um passinho para trás. Novamente, não conseguimos hitar ele. Ele estava fora do nosso alcance. Com o pé um pouco depois do final da roda de trás do carro. Até que ele deu outro passinho para trás, de forma a ficar com o pé no finalzinho da roda e, boom, conseguimos acertá-lo. Encontramos um possível limite do hit do Fred. Após mais tentativas, confirmamos que, enquanto o sobrevivente estiver com o pezinho paralelo ao final da roda do carro, ele está no finalzinho do range do Fred. O feedback do Tibiloska foi de que o hit parecia altamente mentiroso. Como se não fosse para encostar e acabar se encostando. Essa perspectiva diferente pode ser devido a uma diferença entre a hitbox do Fred e a sua animação. Então, abrir a hipótese de haver uma padronização de hitboxes entre os killers, onde a hitbox e o movimento do hit fossem padronizados. O que mudaria apenas seria a skin do personagem e a sua animação. Pois como o Fred é pequeno, isso poderia causar uma impressão de que o seu hit é mais longo do que deveria ser. Mas isso seria devido a distância que ele percorre ser a mesma de um killer muito mais alto que ele. Para confirmar a teoria, precisamos refazer o teste com um killer mais alto que o Fred. Então, escolhi o Doctor, que possui uma espécie de taco de beisebol de choque e é muito mais alto, para refazer o teste. Se ele percorrer a mesma distância do Fred, nós confirmaremos a hipótese de que a distância e a hitbox é padrão. E o que muda é apenas cosmético. Escolhi o Doctor, coloquei novamente Haddonfield e achei a mesma localização do outro ensaio. Está tudo pronto para o teste 2. Pediu para o Tibiloska ficar onde nós sabemos que é impossível acertar o sobrevivente com o Fred. Que é um pouco depois do final da roda de trás do carro. Após 3 tentativas, não conseguimos acertar o sobrevivente. O limite do Doctor seria similar ao do Fred. Então, já confirmamos que um killer maior não possui um hit mais longo. O que é um passo na direção da confirmação da hipótese. Agora foi pedido para o Tibiloska ficar em cima da roda no lugar onde nós sabemos ser o limite do hit do Fred. Que é com um pezinho no final da roda de trás do carro. E como esperado, conseguimos acertar o Tibiloska. Que nos deu o feedback de que o hit pareceu legítimo. E não houve nenhuma quebra de percepção. Só para ter certeza que o limite de alcance de ambos o Fred e o Doctor eram iguais. Tentei acertar o Tibiloska novamente no final da roda do carro. E tivemos a confirmação com outro acerto. Novamente, pedi para ele sair da roda do carro, dando um passo para frente. E refizemos o teste para confirmar a nossa teoria de que ambos os killers têm exatamente o mesmo alcance. E de novo, confirmamos que o Doctor não consegue acertar o sobrevivente depois da roda de trás do carro. Tendo um alcance exatamente igual ao do Fred. Mas e a reggae? O killer mais baixinho do jogo teria o mesmo alcance do Doctor? Novamente, o Tibiloska estava com seu pé no finalzinho da roda e com a reggae ele toma o hit. Confirmando que o alcance é igual entre os três killers. Com o pezinho no final do carro, você ainda conseguiria acertar o hit. Porém, o Tibiloska novamente disse que o hit pareceu a coisa mais mentirosa do mundo. Quando o Tibiloska estava com seu pé após a roda de trás do carro, o hit não pegou. Dessa forma, foi confirmado que independente do tamanho, todos os killers têm alcance igual. Como curiosidade, nós descobrimos que a distância exata do hit da reggae é de exatamente um carro. Ou seja, a distância do hit dos killers é de uma unidade de carro. Isso tudo confirma a nossa hipótese anterior de que a distância é igual e a hitbox é igual. Mas o que leva o sobrevivente a ter uma percepção de que o hit é mentiroso. A hitbox padronizada é um bom meio de manter algum balanço entre o hit de todos os killers. Mas em um contexto de vida real, isso não faz o menor sentido. Pois uma pessoa com dois metros de altura com um taco de beisebol elétrico não teria o mesmo alcance que uma pessoa com um metro e setenta com um agarra. Simplesmente não faz sentido e o nosso cérebro processa como se algo não tivesse certo. Mas não é só isso. O seu cérebro sabe que a envergadura de uma pessoa alta é provavelmente maior do que a de uma pessoa baixinha. Porém, o videogame utiliza de hitboxes, que são polígonos que envolvem o seu jogador e são utilizados como referência caso um indivíduo interaja fisicamente com o outro. É como se um campo magnético quadradão envolvesse os players e ele fosse maior que o próprio jogador. Então para o jogo você acerta o sobrevivente, pois os campos magnéticos se tocaram. Mas para você que não vê os campos magnéticos, a animação parece altamente roubada. Isso acontece devido a padronização de hitboxes. Um killer é alto e um killer é baixo tem a mesma hitbox. Mas claramente eles são menores que o limite da hitbox, o que leva a sensação de que o hit é roubado. O Freddy não deveria ir tão longe no seu hit, por isso ele dá uma corridinha a mais e dá um lounge mais acelerado. Pois os killers pequenos tem a perna menor, por isso eles parecem correr mais nas suas animações. Para poderem percorrer a mesma distância dos killers grandes, eles precisam de uma apressada no passo. Isso faz a sua animação parecer estranha. Outro fator que causa essa diferença de perspectiva é a arma do killer. Os killers pequenos não são só menores e tem braços menores, mas também tem armas menores. A reggae tem unhas grandes, o Freddy tem garras e o Ghostface Legion tem faquinhas. Resumindo, o que causa o que nós percebemos como um bug é a hitbox maior que os personagens e suas armas. O tamanho destoante entre os killers e a distância de lounge padronizada é o que faz as animações parecerem bizonhas. Então respondendo a pergunta inicial do vídeo, por que o hit do Freddy é tão longo? Ele não é. Nós que temos uma percepção errônea de que ele é longo devido a sua hitbox ser maior do que o seu próprio braço. Seria justo se os killers menores tivessem uma distância de hit diferente? Não, com certeza não, mas se quiserem eu faço um vídeo discutindo sobre isso. A thumbnail desse vídeo foi feita pelo Chadão, seu insta está na descrição. Deixe um like se gostou do vídeo e não esqueçam de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.